Achou que só cidadão de bem vota no Bolsonaro? Achou errado, otário? Seguinte, galera. Estava procurando um canal esquerdista que não veio para explicar, veio para confundir. Encontrou o canal Ceneurose trazendo as maiores questões que vão explodir sua cabeça. Assunto de hoje, o voto do traficante. Vamos lá, galera. E como eu vou explodir a cabeça de vocês aí, bolsominions, hoje? Imagine a seguinte situação. Vamos lá. Imagine que você é um traficante. Beleza? E você vai votar? Sim, você vota, porque não sei se vocês sabem, mas o traficante também vota. Então você vai votar. Beleza, tem dois candidatos. Um candidato, ele tem a proposta de acabar com o seu monopólio da venda de produtos ilícitos. Sim, se você não sabe, o traficante hoje, o Estado brasileiro, garante o monopólio da venda de drogas ao traficante. Então você é um traficante e você tem o monopólio de um produto. Essa é a sua fonte de renda principal. E tem um candidato que quer acabar com esse seu monopólio. Olha só que absurdo. Esse candidato quer fazer você, traficante, competir com todas as padarias da cidade. Será que isso seria legal para você? E do outro lado, desculpa aí, carro de gás. Olha o gás. Beleza. E do outro lado tem um candidato que quer garantir o seu monopólio. Ele abate no peito e fala assim, olha. Eu vou garantir a proibição das drogas. No meu mandato, nenhum ilícito será legalizado. O traficante entende como. Eu estou aqui para garantir o monopólio do seu produto. Pode ficar sossegado. Eu garanto que você vai ser o único vendedor do seu bairro, desse produto que um monte de pessoas querem usar. É isso aí, galera, tá? Fica aí a reflexão para vocês. Se você fosse um traficante, em quem você votaria? E é isso aí, galera, tá? Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Estou na praia mais uma vez. Curtam aí a paisagem. Os prédios dos burgueses. Paulistas. É isso aí, mano. Hashtag peidei sair.